Isto passou-se numa aldeia do norte do continente Porque é quase sempre no norte que se encontra desta gente E foram as feiras novas do pico, isto no mês de janeiro E nisto apareceu o Francisco para trocar o seu begueiro Estava a dar horas o burrito, mesmo à entrada da feira E apareceu o melinho, também com a sua begueira Ora viva Sr. Francisco, estou mesmo a chegar E como hoje é o dia deste gado negociar Se você estiver de acordo, vamos os burros trocar Mas o meu é uma coisa boa, digo-lhe do coração E eu na terra sou moleiro e nunca tive burro tão bom Sou carroceiro de profissão, repelica o melinho Vamos então fazer negócio, onde é begueira e do burrinho A minha é linda e jeitosa, isto não é por ser minha Mas eu ando por baixo dela, porque ela é muito mansinha Ai o meu também é manso, disse o Francisco a insinuar Porque ele estava morto por esse burro despachar E o melinho não fiz mais nada, senão nele confiar E então chegou-se para ele, por causa de negociar Mas antes do negócio estar feito, ele quis o burro albeitar Chegou-se para o animal e senteu-se à vontade E foi-lhe abrir a boca para saber da sua idade Porque diz-te o melinho, é coisa que ele sabe Depois da boca estar aberta e de um mirar passo a passo O burro prepara a dentuça e esperta-lhe uns dentes num braço Ai Jesus, Nossa Senhora, foge o Francisco a gritar Deixem-me fugir por favor e o burro vai o matar Melinho nas garras do pânico, a ver braga por um canudo Despede-se dos amigos, a partir para a barriga do burro Depois de estar sem linhas, naquele bendito braço E rasgado sobretudo, e ficado sem o casaco Logo nas dentes do burro, Francisco atrapalhar Ao ver os dentes do burro, ia comer no relógio E engoleu por sair e tudo Nove meses no hospital, nove meses no hospital Debaixo do sofrimento, chapa o Francisco para pagar Metade do tratamento E o Francisco sai de casa, mas já de caso pensado Depois de pagar na farmácia Há que del rei que está roubado Mas o nelinho desesperado Começou a tremer os beiços Deu um arranque para o Francisco E pregou-lhe um murro nos queixos A máscara E caiu A máscara Há que del rei Chapa o Francisco cofartalhar Uma Bíblia Mais A máscara Pele Obrigado.